E aí galera, tá gravando, beleza, sou eu, Guta, Gustavo, como preferirem, e hoje vamos fazer um, vamos dar um rolê comigo, me apresentando, aliás nunca me apresentei, quem seria eu, um Zé Ninguém, se não me apresentasse, quer dizer, eu já sou um Zé Ninguém, não sei, ninguém me conhece aqui, pelo menos eu acho, então se não me apresentar fica foda, é prazer, sou Gustavo, pra quem é muito fã do famosíssimo canal Top Speed, eu sou o gerente do canal, então quem for fã provavelmente vai me conhecer, ou não, e estou dando esse rolê, aproveitei pra filmar, para, para fazer o que? Para ver como é que ficou a luz branca que eu coloquei no Etios, coisa, aliás, vou comentar até sobre ela, é uma luz branca que você compra mesmo na Toyota, é opcional do carro, eu coloquei por enquanto só no neblino, porque eu estava com medo de ficar ruim na chuva, a galera aí de ficar ruim pra cacete estar na chuva, mas no seco ajuda bastante pelo que eu estou vendo, aqui na câmera não vai mudar nada, mas daqui dá pra ver, ela é uma luz branca legalizada por lei, é caro, obviamente, porque é original do Toyota, eles cobram 230 reais só pra colocar nas neblinas, uns 360, sei lá, pra colocar nos faróis normais, nos faróis de antipírus, mas eu gostei, eu só tô na dúvida aí, vou pegar uma chuva antes pra ver como é que fica a neblina, ó, é um gato, é, pra ver como é que fica, se ficar bom na chuva eu vou colocar na normal também, então é isso aí, carrinho valente, isso aqui é um modelo XLS, pra quem não manja dos Etios, carro feio pra cacete, brincadeira, eu acho legalzinho, eu gosto dele, vou falar mal do meu carro, eu gosto dele, esperto pra cacete, esse motor aqui anda muito bem, nossa, isso aqui faz as coisas que me surpreenderam, e o silêncio dele, não tem um barulho de acabamento, apesar do acabamento ser tão suado, né, e eu do dia a dia meu e tal, às vezes mostrando alguma coisa que eu vou fazer lá do canal Top Speed, vou deixar o link aí pra galera que não conhece o canal conhecer, porque hoje já somos o maior do Brasil, se eu não me engano, aliás, eu acho que é, aliás, vou falar que é, vou falar que é, não vou falar que eu acho, somos, fazemos com o maior carinho tudo pra vocês, telespectadores, amantes de carros, olha as gurizada aí, rapaz, tudo fumando, deviam estar assistindo, alguma coisa em casa, sobre carros, vamos dar um salve aí pra galera, é muito comércio a galera, ah é, e ficou legal pelo que eu vi, gostei bastante o resultado, acho que eu conheço o cara da SPI, acho que o pai da minha amiga, ah tá bom, de dia eu faço uns vídeos dele, pra vocês conhecerem melhor o Etiuzinho, Etiuzinho, mas eu gosto dele, vou fazer inclusive depois ali um vídeo dele acelerando, inclusive me ajudem a marcar o 0 a 100, que eu sempre fiquei na dúvida, só não sei como é que corta esse carro até hoje, esse carro tem, pô, deixa eu ver quantos quilômetros tem, nem dois, não, 3 mil, 3.293, 3.300 quilômetros soldado, rodei muito pouco desse carro, desse que eu peguei, mais o que, dois meses, não, um mês e meio, sei lá, é isso aí, pra vocês conhecerem um pouco mais de mim, né, estranho não, não me apresentar, que pariu, ia fazer a tangente aqui, mas dá uma boba umas terras aqui na rua, foda, ah, então vamos fazer foda-se, o carrinho tá bom de pôr, viu, nem eu sabia, eu gosto desse carro aqui, ele tem um torque muito embaixo, caralho, você sabe, tá perdendo aqui, joelho, tem um torque embaixo, é legal, pra vocês conhecerem um pouquinho do meu dia-a-dia, né, galera, porque eu, no que eu ando, no meu etio, etio, carrinho confiável, pra caceta, gostei muito, esse aqui já é o 2015, tem piscando de avisor, e tal, etc, completão, banco de couro, muito bom, só que não adianta fazer vídeo de noite, fica estranho, não dá pra ver nada, aqui ó, pra quem quiser conhecer um pouquinho, não vai adiantar nada, o legal é ficar só aparecendo um paringão, é, vamos fazer uma acelerada, deixa eu ver aonde, vamos lá fazer, aqui é muito cheio de curva, não que seja um problema, mas vai estragar nossa tocada, né, Foda esse carro é a terceira, ele é muito fácil, pega ali 110, 120, apagar aqui, vai, O que vocês fazem sábado de noite? Hoje eu saio com meus pais, rolei de boas, sem muita virulare, Vamos, ah, aqui é ótimo, vamos fazer aqui reto, plano, vamos lá, hein, 3, 2, 1, 100, Esse carro canta, galera, fiz aqui porque aqui não tem muita, aqui não tem muita gente passando, tá, A galera vai reclamar, Deixa eu pegar a câmera aí, E Econômicos cai nessa senhora, Vamos pegar a câmera, Deixa o cinto me soltar, Olha aqui, O Etios, Falou um carro vindo, então vamos, E é isso aí, Bom, vou ficando por aqui, E, a gente se vê aí no próximo vídeo da próxima semana, Que eu vou viajar do dia 27 ao dia 8, sei lá, Então, vai ficar provavelmente sem vídeo, eu acho, eu acho, Vou tentar fazer semana que vem pra vocês mais um vídeo, Só não sei de qual carro vai ser de usado, hein, Tô até pegando experiência aí com os vídeos pra depois aplicar até no canal Top Speed, quem sabe, Então, é isso aí, Valeu, meu povo!